Fala galera, aqui é o Marco Ferreira do Ganheiro Automático. Hoje eu tô aqui pra te mostrar como ganhar dinheiro publicando livros e books na internet absolutamente de graça. Bora lá! Muita gente aqui com certeza já escreveu pelo menos um textão aí no Facebook, já perdeu um tempo escrevendo um comentário, defendendo alguma ideia no perfil de alguém. Ou seja, gosta de escrever sobre algum assunto e se diverte com isso, tá? E quando eu falo em escrever e publicar um livro, eu não tô falando exatamente de escrever um romance de mais de 500 páginas. A publicação digital, ela trouxe oportunidade, assim, de praticamente qualquer pessoa publicar algo profissionalmente, né? Sobre qualquer assunto, sem precisar de um agente, de um editor ou de um contrato, né? Democratizou geral. Você pode escrever sobre uma experiência pessoal, sobre uma aventura que você viveu numa viagem, na infância, um momento de superação, né, da sua vida. Você pode escrever sobre um, sei lá, um assunto, uma técnica que você domina, né? Tem espaço pra todo tamanho, né, e tipo de publicação, tá? De livro infantil a ficção científica, de história em quadrinho a livro didático, né? E por aí vai. E como eu falei, cara, você pode fazer tudo isso gastando um pouquinho de tempo e nenhuma grana. Ah, mas por onde começar? Calma que eu vou te explicar agora. Todo mundo já conhece ou ouviu falar no Kindle, né? Aquele leitor de livros digitais da Amazon, né? Claro que existem outros leitores, mas o foco aqui hoje nesse vídeo é a plataforma, tá? O jeito mais fácil, né, mais poderoso e gratuito hoje de você publicar um livro ou um e-book na internet é através do Direct Publishing, né? Ou publicação direta do Kindle na Amazon. Como funciona? Bom, nessa plataforma você pode publicar um livro sem gastar mais do que 5 minutos. Isso mesmo. E ele vai levar aí 24 a 48 horas pra estar disponível no mundo todo nas plataformas Kindle. Você pode ganhar 70% de royalties sobre a venda dos seus livros em países como Estados Unidos, Japão, Nova Zelândia, Bélgica, Reino Unido e por aí vai, praticamente, o mundo todo. Você mantém os seus direitos autorais e define o seu próprio preço. Você pode publicar os seus livros digital, na forma digital ou impresso. E se for o livro impresso com capa simples, você imprime através da plataforma de maneira gratuita. Eles também têm ferramentas de marketing, cara, pra ajudar você a divulgar melhor, né, o seu livro dentro da plataforma, né? Tudo muito didático e se ensina um passo a passo como preencher, né, todas as gavetinhas lá, as coisas com as informações que precisa, né? É claro que a Amazon tem lá os seus critérios de qualidade e conteúdo, tá? Você pode depois consultar lá no site, né, ler com calma e tal, mas eu já posso te adiantar algumas coisas, tá? Eles não aceitam conteúdos ilegais ou ilícitos, tá? Não aceitam conteúdos que possam gerar uma experiência ruim pro cliente. Não aceitam conteúdos proibidos, assim, tipo pornografia, por exemplo. E também não aceitam conteúdos que estão em domínio público, o que não sejam conteúdos exclusivos, ou seja, pra você não sair por aí pegando coisa da internet, de alguém, né, e publicando lá que eles não vão aceitar. Você pode subir seu livro pra plataforma pronto, né, ou pode fazer toda a diagramação lá dentro de uma ferramenta gratuita que eles têm chamado Kindle Create, tá? E é muito tranquila, fácil, didática, tem todo passo a passo. Mas se você quiser botar um pouco a mão no bolso aí, eles inclusive indicam profissionais, né, pra fazer o design do livro, fazer toda essa diagramação. Eu, sinceramente, pelo que eu vi, achei muito fácil, acho que não há necessidade de você gastar com isso, né, você vai resolver isso com um software tipo Word, tá? Nada mais do que isso. Eles têm também uma ferramenta gratuita exclusiva pra fazer as capas dos livros. Mas eu queria te dar uma dica bônus aí de uma ferramenta também gratuita pra você fazer capas incríveis aí pros seus livros, tá? Mas antes, eu queria te falar que, assim como existe essa forma de ganhar dinheiro na internet, existem outras formas, né, tão legais, tão simples, que também você não vai precisar investir dinheiro. E eu não tô falando só de formas pra ganhar aí uma renda extra, mas pra ganhar dinheiro aí pra transformar a sua vida, cara. E eu descobri isso fazendo o método RA do Gabriel Nazajon, tá? Que é um curso, cara, sensacional, super completo aí, que te pega do zero aí pela mão mesmo, botão a botão, te mostra o passo a passo pra você montar um negócio na internet pra você ganhar dinheiro de verdade, tá? E, cara, não importa se você não tem tempo, não importa a sua idade, onde você mora, se você tem ou não tem experiência de negócio na internet, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Sem falar que não tem risco e tem garantia, tá? Além da garantia normal, aquelas garantias lá de 7 dias, de 30 dias, ele tem uma garantia que eu acho que é matadora, tá? Que se você, por exemplo, aplicar o método durante um ano, né, tudo direitinho, mostrar que aplicou e não teve resultado, o Gabriel te devolve toda a grana e ainda te dá mais mil reais pro tempo que você perdeu, né? Ou seja, cara, risco zero, tá? Eu tô deixando o link do treinamento aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica lá depois, cara, dá uma olhada você mesmo. Eu super recomendo que você faça, porque, cara, assim como transformou a minha vida, pode transformar a sua também. Bom, e agora vamos lá pra dica aí muito legal pra você fazer capas incríveis aí pros seus livros, totalmente de graça, tá? Mas pra te mostrar, vamos lá pra tela do computador. Vamos lá então pra dica que eu falei, que é o site Canva, tá? O Canva é uma plataforma onde você vai encontrar tudo, não só pra fazer, né, capa de livro, mas, como eu já falei até em outros vídeos, né, pra você deixar os teus posts, seja de Instagram, de Facebook, sensacionais, você pode fazer a capa do seu, da sua página do Facebook, você pode fazer a capa do seu canal do YouTube, o thumbnail, né, a capinha do seu vídeo, folhetos, apresentações, enfim, tem tudo aqui, tem essa forma gratuita que você tem muita coisa legal e, claro, que se você quiser, for usar muito, você pode acessar os planos aí pagos, que tem vários, tá? E eu acho que vale muito a pena, dependendo do seu uso, realmente vale a pena, porque ele vai te abrir uma série de outros recursos, mas o básico que tem aqui, gratuito, pra você fazer as tuas capas é sensacional, tá? Então você vai entrar aqui no canva.com, tá? Vai cair nessa página aqui, tá? No meu caso eu já tô logado, tá? Na minha conta, mas isso não vai fazer diferença. Aí você pode fazer uma busca aqui, por exemplo, né, se você botar aqui livro, tá? Eu já tinha buscado, então tá aparecendo aqui, mas escreve lá livro, ou pode ser inglês, book, enfim, ó, tá aqui book cover e tal. Vamos ver, vamos colocar livro, por exemplo. Então, ó, já vai te dar aqui, ó, uma série de capas prontas, tá? Você pode escolher por categoria, tal, enfim. E essas capas, ó, tem de vários formatos, né, tem aquele formato horizontal, tipo livro didático, tem o livro um pouco mais quadrado, enfim, né, você vai escolher aí qual que é mais legal pra você. E vamos pegar uma aqui, ó, vamos pegar essa aqui, por exemplo, né, você escolheu uma, né, e mesmo escolhendo uma, depois você pode trocar, enfim, testar quantas você quiser. E aqui é totalmente customizável, né? Você vai entrar aqui, é tudo muito fácil, né, cara, é clicar e arrastar, né, você pode mudar aqui o título, né, colocar o título que você quiser aqui, sei lá, aventura, tal, põe aqui o subtítulo. Você pode mudar essa cor aqui, por exemplo, né, colocar outra cor, você pode mudar a foto, tá? Ó, tá vendo, você troca a foto se você quiser, né, porque ele vai ter aqui, do lado esquerdo, né, você tem opções de títulos, você tem opção, né, de vários tipos de estilo, de cor, né, você tem vídeos, você tem música, você tem fundo, enfim, que você não vai usar agora, mas você tem até fotos aqui, que você pode usar de graça, que não vão tirar problema de direitos nem nada, tá? Você já pode pegar direto daqui, ou você pode fazer o upload das imagens que você tem no teu computador, no teu celular, enfim, no teu Google Fotos, e subir pra cá, arrastar e começar a brincar, né? E se você não gostar dessa, quer testar outras, tal, você vem aqui em templates, clica aqui, ele vai te dar um monte de opções de template, ó. Ó, já tem aqui até sobre, né, ó, epidemia, você tem, ó, sobre cachorro, pets, eleição, pessoal, enfim, e tem, se você colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, se a gente voltar aqui, colocar book cover, por exemplo, deixa eu ver aqui que vai aparecer, ah, tá, ó, tá vendo? Volta aqui, né, ou se você colocar ali livro, capa de livro, você vai ter de volta aqui todas as opções, já tem muita opção, né, dependendo do tema que você quer, ó, é só pegar, mexer ou não, copiar igual, é, fazer o que você quiser, tá? Então é uma dica super legal, cara, pra você preparar a tua capa e depois que você preparar o teu livro, seja dentro lá da ferramenta da Amazon ou fora, né, você sobe a imagem da tua capa pra lá, experimenta e vai ver como é que ela fica, como é que ela se comporta em cada tela, você tem um preview lá pra ver no celular, pra ver no Kindle e pra ver na tela do desktop ou do computador. Então, essa é mais uma dica legal aí, gratuita, pra você usar, como eu falei, não só na capa de livro, mas em várias publicações aí que você fizer na internet. Resumindo então, use o seu talento de contar histórias pra publicar livros de graça na Amazon e ganhar dinheiro com isso no mundo inteiro. Pode ser um ebook pequeno, livro de receita, uma história de lenda urbana, livro de ficção, didático, use a sua imaginação. Se cadastre no site e use as ferramentas da plataforma que são gratuitas aí pra editar o seu livro, tá? E pra fazer capas incríveis, use aquele site que eu acabei de mostrar, que é o Canva, tá? Que dentro de 24, 48 horas aí seus livros vão estar já disponíveis na plataforma Kindle do mundo inteiro. Pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de dois outros vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui, deixa teu like, não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo aí com a galera que você sabe que gosta de escrever e poderia estar ganhando aí dinheiro publicando livros de graça na Amazon, tá? E claro, não esquece de clicar no link do treinamento. Valeu, até o próximo vídeo.